Nós estamos na estrada BR-040, no quilômetro 42 da estrada BR-40, próximo um quilômetro do pedágio, do pedágio da posse ou também do pedágio de areal. Estamos em mão dupla, como os senhores estão verificando. Nenhuma placa até agora dá o sinal de que nesse trecho da estrada a mão seria dupla. Vejam a distância dos caminhões passando por nós. A mão continua dupla, numa estrada em que nós iniciamos o percurso, em mão separada, em mão única. Passamos o trecho. Nenhuma placa, apenas taxas no chão, são vistas. Mas placa não tem nenhuma, numa estrada altamente cara para o consumidor, uma vez que se paga mais de R$ 7,00 pela passagem do pedágio. A placa do pedágio está ali, se aproximando, diz pedágio a 500 metros. Nós vamos fazer a volta antes da praça do pedágio e ao retornarmos, vamos mostrar os perigos desta estrada para todos que nela trafegam. E aí está o pedágio, a empresa concessionária do pedágio é a Concerca. Vamos retornarmos. Vamos retornar. Na mão que faz sentido para Belo Horizonte. Nós estamos a uma distância de 70 quilômetros do Rio de Janeiro. Portanto, os senhores motoristas, quando passarem por aqui, precisam ter muito cuidado. O risco é muito grande. Mesmo tendo pedágio, o risco é demasiadamente grande, porque a concessionária do pedágio não sinaliza a contento a estrada. Aqui está em pista única. Vamos entrar na pista dupla. Aqui um pequeno aviso, atenção, em mão dupla, somente deste lado. No lado que nós viemos não tinha nenhuma placa. Vamos prosseguir. Estamos em mão dupla agora. Olha a distância que passa o canhão do nosso carro. Sem segurança nenhuma. O risco aqui é total. Será que apenas taxas seriam o suficiente para indicar que uma mão é dupla numa estrada em que se anda por ela toda em mão única? É o que se pergunta Adilson Bevilacqua da posse da BR-040 para News Beta Zoom.